A nossa história é uma história de diplomacia, é uma história de defesa, não é uma história de envolvimento em conflitos e em guerras. Então, independentemente de quem seja o presidente, eu prefiro que tenha um perfil conciliador, de não desafiar, até porque o nosso poderio bélico é muito insignificante quando comparado com esses gigantes. Eu me preocupei com a parte do editorial do jornal chinês que, em certa medida, colocou Brasil e China contra os Estados Unidos. Por óbvio, é um texto de autoria do governo chinês, acredito que não tenha passado pela equipe do presidente Lula, mas não é uma posição que me agrade. Prefiro aquela posição mais neutra, de boa diplomacia com todas as partes, criticando o que precisa ser criticado, não ajudando materialmente ditaduras, porque existem situações em que o governo petista ajudou e quer ajudar ditaduras. Agora, no campo da diplomacia, essa neutralidade não é algo ruim para o país. A parte do editorial que nos colocou contra os Estados Unidos me preocupou, porque os Estados Unidos também são parceiros no campo comercial, são importantíssimos no âmbito político e também têm um poderio bélico considerável. O Brasil não está em condições de arrumar encrenca com ninguém no mundo. E aí E aí Vamos lá.